Agora há pouco estivemos lá em Itajaí conversando com o nosso Jonas Augusto, o nosso Luiz Gustavo também trazendo as informações aqui da Grande Florianópolis. Então agora vamos direto ao sul do estado em Criciúma. É o Renan Mayer que participa comigo já nessa noite de segunda-feira. Renan, uma ótima semana pra você. E por favor, as informações da região sul do estado ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta é contigo, Renan. Boa noite Henrique Zanotto e boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina. Olha aqui no sul do estado, Zanotto, um protesto no fim dessa tarde chamou a atenção de quem passava em Laguna. Os manifestantes cobravam duas situações. A implantação de um estacionamento rotativo no centro da cidade e a reabertura do mercado público de Laguna. CDL, Cinde Lojas e a CIO, a Associação Comercial, organizaram a mobilização. Esse movimento foi na Praça Paulo Carneiro. A manifestação começou por volta das 5 horas da tarde. Desde 2016, Laguna não tem cobrança de estacionamento rotativo. E as obras do mercado público, que passa por restauração, estão paradas há 3 anos. Em nota oficial, o município declarou que é sensível às duas causas e que tem interesse em retomar o rotativo e reabrir o mercado público. Sobre o estacionamento, falta encontrar um modelo adequado. O último que foi adotado em Laguna não se mostrou viável e a cobrança foi suspensa. Desde então, tudo parou. Quanto ao mercado público, ele foi fechado para restauração em 2014, mas teve obras paralisadas em 2015, quando o BNDES suspendeu o dinheiro por causa de uma investigação sobre outras obras financiadas na cidade. E mesmo que não haja vínculos entre estes projetos, o Banco, por força legal, travou os recursos. Buscar verbas de outra forma é uma opção, mas o município quer um posicionamento do BNDES antes de mudar os planos. Se é de vontade dos moradores e da prefeitura, parece que só falta mesmo é agilizar essas questões, Anoto. E olha só, uma mulher ficou gravemente ferida num incêndio em Laguna. Ela teve queimaduras em cerca de 90% do corpo. Segundo os bombeiros, a única parte que não chegou a ser atingida foi a região da cabeça. A maior parte dessas queimaduras é de segundo grau. Esse acidente aconteceu ontem à tarde no loteamento Juliana. O incêndio doméstico começou no quarto da vítima, que também ficou bastante destruído pelas chamas. O primeiro socorro veio de vizinhos. Depois, o corpo de bombeiros levou a vítima consciente ao Hospital de Caridade, Anoto. Uma perícia ainda vai tentar definir as causas do incêndio.